Olá, sou o professor Jair Borges e estamos falando diretamente da Universidade Federal de Lavras. Tenho aqui à minha frente uma série de modelos que descrevem as etapas iniciais do processo de desenvolvimento embrionário humano. Vamos começar descrevendo o processo de fecundação e logo depois vamos falar sobre o processo de clivagem ou segmentação. Vamos começar então com esse modelinho aqui. Nesse modelo nós temos, do lado de fora, indicado em azul, um córtico parcial da região chamada corona radiata. Essa região, a corona radiata, ela é formada por essas células indicadas em azul, que são chamadas células da granulosa ou células foliculares. Para dentro, ou seja, mais internamente, nós podemos ver essa região indicada em vermelho. Essa região indicada em vermelho é a representação da zona pelúcida, um complexo de três glicoproteínas, ZP1, ZP2 e ZP3, que tem como função primordial controlar o processo de reconhecimento do espermatozoide que irá fecundar o ovócito ou gameta feminino e também evitar o processo de poliespermia, a fecundação desse gameta feminino por mais de um espermatozoide. Internamente, podemos ver um espaço virtual, denominado espaço perivitelino, e que tem na sua região interna essa grande célula indicada em amarelo, que é o ovócito secundário, ovócito 2, também chamada, também conhecido como o gameta feminino. Acima dele, podemos ver essa pequena célula indicada em laranja, que é o polócito 1, ou chamado também glóbulo ou corpúsculo polar, que se forma após a primeira divisão meiótica. Vamos dar uma olhada agora nesse mesmo modelo, mas de um ponto de vista interno. Passando, portanto, para essa célula, para esse modelo aqui, nós podemos ver uma série de células do lado externo, representando a corona radiata com as células foliculares, a zona pelúcida e, internamente, o espaço virtual perivitelino e a região do ovócito 2, ou gameta feminino. Externamente, esse gameta vai ser ladeado por um polócito 1, também chamado de corpo ou corpúsculo ou glóbulo polar. Vamos dar uma olhada, então, na região interna desse gameta feminino. Quando olhamos internamente, vemos que, na periferia do citoplasma do ovócito 2, estão presentes uma série de grânulos pequenas, bolinhas azuladas indicadas aqui, que representam os chamados grânulos corticais, que são grânulos que têm no seu interior uma série de enzimas, cuja função, basicamente, é, no momento exato da fecundação, serem liberadas alterando a estrutura da zona pelúcida, impedindo, assim, novas fecundações. Internamente, podemos ver que, no citoplasma desse ovócito 2, estão presentes cromossomos renovelados, aqui, na placa equatorial, ainda na fase que a gente chama metáfase 2, não é isso? E os fusos mitóticos tendo na sua periferia o par de centríodos, que, em conjunto, formam o centrossom. e, no, não é isso?